Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Flávio Bolsonaro deu medalha e iria legalizar a milícia e, cínico, acusa a Dino de ligação com o Comando Vermelho. Flávio Bolsonaro pede afastamento de Dino do Ministério da Justiça. O senador Flávio sugere que o ministro seja investigado por encontro de secretário com mulher de líder do Comando Vermelho. O repórter fala em coação da editora do Estadão em reportagem contra a Dino. Muito grave a posição do Estadão. Uma concessão pública atacando o governo sem provas e nenhum fundamento. Não é a primeira vez que Estadão fica do lado de bandidos. Em agosto de 2000, jornalista e então diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, Antônia Pimenta Neves, de 63 anos, matou a tiros a ex-namorada e também jornalista Sandra Gomidi, de 32 anos. Antes de matar, Pimenta quis bloquear a carreira de Sandra. Enquanto ela, Sandra, não me procurar, não reconhecer o que fez e não reparar o erro, não terá emprego neste país. Quase uma década de impunidade e a diretoria do Estadão, além de não conter o então poderoso diretor, ainda depois do assassinato, tentou protegê-lo do noticiário. Como apontou Luciano Martins Costa, num artigo de agosto passado, no sítio do Observatório da Imprensa, a mídia sempre procurou esquecer o crime. Nesse sentido, a sua omissão foi também criminosa, em especial do jornal Estadão. Agora o senador Flávio Bolsonaro quer afastar o ministro da Justiça, Dino, pegando carona na denúncia sem qualquer fundamento do Estadão. O mesmo Flávio que, quando deputado estadual, deu a medalha Tiradentes a Miliciano, que tinha um projeto de lei para legalizar as milícias, e que esteve envolvido em rachadinhas, cujo coordenador era um ex-policial Queiroz Miliciano. Existe muito caso de pessoas que vão à delegacia ou à justiça fazer denúncia e acabam ficando preso. Não seria o caso do Flávio Bolsonaro? Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.